Oi! Então gente, hoje vai ser um dia bem diferente pra mim Porque eu vou estar encontrando dois youtubers amigos meus Então eu decidi gravar esse vídeo aqui Que vai ser no estilo de um vídeo diário assim Que eu vou mostrar tudo o que acontece Então se vocês gostarem e quiserem apoiar mais vídeos assim Por favor, eu peço muita ajuda de vocês Deixa aquele joinha aqui então No vídeo aqui embaixo, é só você apertar nesse botão assim Pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo E que eu posso continuar trazendo mais, né? Então pessoal, vamos lá que eu vou encontrar e vocês vão descobrir quem é Eles são youtubers famosos Vamos lá então, ó Muito obrigado O que que tá acontecendo aqui é o seguinte Eu vim aqui pra escola desse youtuber que é meu amigo Então ele abriu uma escola aqui há pouco tempo aqui em BH E hoje é inauguração Então ele me chamou pra vir aqui e tal E agora que eu tô na sala do presidente aqui Pra você ter uma ideia, do diretor da escola Olha, ó, eu não posso mostrar muita coisa Senão vocês vão descobrir quem é Mas aqui do meu lado Ó, ó, ó Quem que é esse cantor aqui É isso aí Vino, é isso aí Vino É uma cilada Ó, 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 ó Mentira É mentira Chegou agora, chegou algum dia que... Mano, olha como que... Olha como que esse cara ficou Olha, olha aí, tá gato ou não tá? Hum, hum, hum O cara tá se arrumando na mente também Mano, ficou bonitão, velho, sério E aí pessoal, nós estamos aqui na escola Tem que ver quem? Peraí, cenas fortes, vira, vira Só tem doido aqui Nós estamos aqui na sala do diretor da escola Você tá entendendo, velho Aqui, trata só... Ah, menino Essa porta não tem gostei O negócio é o seguinte Todo mundo vai embora dessa... É brincadeira, tu é? Vira, vira, cenas fortes Cenas fortes, cenas fortes Cenas fortes, cenas fortes, senão... É brincadeira, velho É brincadeira Você já viram todo mundo que tinha pra ver aqui Só falta um O que é? Não, caralho Fica, nossa, olha Fica até a mulher Obrigado, ah tá Mãe, eu te amo Ô, 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 Dona Isabel Te amo Ô, Dona Isabel Manda beijo pra minha mãe e filha da mãe O cara tá mandando beijo pra minha mãe Tá bem louco, tipo Essa sala é só de UFC, né, tipo Eu tô sabendo que a avó do cara já deu uns bitox no YouTube Minha avó é sensacional Ela tá pegando youtuber, minha avó, né Sério, cara? Vão falar quem é, né, fica aí no ar Olha o que que tem aqui na sala do diretor pra vocês terem uma ideia, gente Um negócio pra vocês brincar de carrinho aqui, velho Pô, mas é muito legal Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês aqui a escola, vocês vão ver como que é Então vamo lá Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá essa... Nossa, mano, meu sonho é estudar numa sala de... Fala aí, ô, ô, fala, sério Mano, é inacreditável, sério, é de outro mundo, é parada, velho Imagina se eu estudar numa escola dessa, vem aí É muito doido Tem aqui a mesma sala de reuniões aqui, muito top E tem o Homem-Aranha também na escola, né Olha Você pode vir aqui no curso, quem quiser um curso de sarrada com o Cauê A gente dá aula de segunda a sexta Segunda a sexta, as melhores técnicas Vocês tão vendo essa faca aqui na minha mão? Olha isso, só uma faca, cara Mentira, mentira, olha aqui É uma caneta ali, eu tô amplando Que gracinha Olha a caneta... Por que que você tem uma caneta dessa? É uma caneta pra tomar uma verdade rebelda Gente, eu nunca vou dar... Desculpa Desculpa, eu não dou ato, eu começo pra vocês também, tá Ah, não? Vocês tão... Não! Essa aqui também é uma área de inscritos, velho Olha que legal, cheio de lugarzinho pra você sentar aqui e tal E pera aí que tem alguém... Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Quem é você, cara? E aí, galera Nossa, mano, eu tô cansado, mano Eu vou voar dois dias Autógrafo, me dá autógrafo Eu vou dormir com o autêntico aqui, ó Vai, sanduíche, sanduíche, sanduíche Gente, vocês vão acreditar no que aconteceu Simplesmente a bateria da câmera acabou, velho Logo no finalzinho ali Não deu pra eu terminar o vídeo e fazer um encerramento bonitinho então Então eu vou fazer aqui agora um tchau pra vocês E falar, galera, se vocês realmente gostaram desse estilo de vídeo Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo pra eu saber e tal Pra eu ter uma ideia Porque, cara, é muito legal fazer esse tipo de vídeo Eu gostei Mas vocês também tem que gostar, né? Então é isso, o vídeo fica por aqui Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que assistiu de verdade Então, galera, até o próximo vídeo Aquele beijo Fui Fui